E o Niel já tá ali na horta, minha gente, tá goando a horta, olha que coisa linda. Vou já perguntar pra ele quais são os canteiros que a gente vai arrancar e mostrar pra vocês, tá certo? Olha, eu mostrei os canteiros pra vocês, minha gente, tá salpinha, vocês lembram? São os pinguins verdes, e olha, ai, minha gente, é bem ruim também aqui. Aí, essa é a primeira vez, eu acho, que eu vou arrancar coentro, né? Olha, ele diz que os pés tá pequenos, mas o pão tá grano até demais, os canteiros. Eu vou perguntar a Niel, viu? Pro canteiro que vai arrancar, mas tá tudo aguadinho, tudo arrumando de aguado, minha gente. Tá revendo, ó, aqui foi o que foi arrancado, mas tá rindo. Tá agulando os canteiros, minha gente. E aí, Niel? Olá. Tudo bom? Bom. Ai, que cheirinho de terra moiada. Esses daqui não vão arrancar hoje, não, não? Não. Qual que vão arrancar hoje? Esses dois grandão, é? Esses, aqueles lá de cima? É. Aí, minha gente, vai arrancar aqueles canteiros lá de cima, um bocado desse daqui de baixo, tá vendo, ó? Aí tá agulando pra poder arrancar. Os daqui tão bonitos também, ó. Tudo bonito. Aí, assim, né, Niel? Arranca hoje e quando for amanhã já vai ajeitar a terra pra replantar, né? É. E assim vai, minha gente. É, o custo é sair a primeira vez. Depois, Deus abençoando, vai saindo mais rápido, né? Mais ou menos um mês, né, Niel? Pra tirar os primeiros. Aí, depois que tirar os primeiros, meu gente, é mais fácil. Né? Não demorou mais tanto um mês, não. Demorou menos. Ai, me moeu de propósito, véi. Não, não foi não. Aham. Pensa como não foi. Pensa que eu não te conheço. Eu não te conheço de jeito nenhum, besta. Me moeu, eu descontei, né? E é isso. Não, não, tá bom, gente. Olha o meu zagoado, minha gente. Eu não presto pra trabalhar, não. Olha aí o zagoado da pessoa, viu? Pois é. Sim, gente, arranquei o coentro uma vez, bem ali, plantou ali em cima, uma vez. Mas, porém, cheio de mato, cheio de terra. Tem que ter todo um trabalho pra poder tirar o coentro. Toda a técnica. Olha os pegas agora, como é que ela tem. Eu moio a minha roupa, minha gente. A roupa é verde, ó. Já tô moinhada, né? Aham. Minha roupa é preta. Ai, ficou cheirosa, gente. O coentro molhando. Aí, ó. Toda ainda diz que nem é de propósito. Aí, tá aqui, ó. Esse coentro aqui também tá pequeno mesmo, minha gente. Ó, tem que esperar ele crescer mais um pouquinho pra poder arrancar. Ó. Ai, coisa linda, é sério. Eu sou apaixonada por essas coisas. Agora, já... O dali já tá bem maiado mesmo. Colocou o negócio ali, gente. Como é o nome disso aí mesmo, Niel? Regador. Regador. Niel se diz que era um bate-bate. Pra poder aguar. Pra facilitar, né, minha gente? Então, vai tirar coentro em pleno sol, ó. Olha o sol ali estralando, ó. Cadê o sol? Ui, não consigo mostrar, não. Mas, enfim, ó. Vem bonita. Aí tem cebolinha também, os matos comendo. Ó, é que é cebolinha, né? Os matos comendo. Mas é só cantar os matos que dá certo. Pra aí ter mais cebolinha. E ali pra baixo tem mais coentro. Que eu mostro já pra vocês. O Niel tá ajeitando aí, ó. Pra daqui a pouco começar a arrancar os coentros. Que são aqueles dali de cima. Aqueles três de cima. Né? E um bocado desses aqui, ó. Esse dali verde aí, que tão grandão. Tá vendo? Isso aqui tão pequenininho ainda, ó. Esse já vai ficar pra depois. Acho que isso aqui não tá bom. Só lá pro final do mês que entra. Mas tem uns que já tá... Carbão ali. Tá rodando aí, tá vendo? Goando, minha gente. Tô, vou buscar duas vezes, tá vendo? Aqui são os outros canteiros, minha gente. Tá vendo, ó. Que depois que você... O custo é sair os primeiros, tá vendo? Vai tirar aqueles daqui uns desses aqui. Já tão bom também de tirar. E ó, tá aqui catando mato. Agora, o negocinho que dá mato, né, Niel? Minha gente, dá só mato. Quando é miúdinho, tá rindo, ó. Quando cresce, que a gente traz mais um bocado do mato, é até que não. Mas quando é miúdinho, ó, só tem mato. Mas não tem que escutar, né? Oi? Catar o mato, né? Não, não. Qualquer tal os coentros. Olha. Não, catar o mato, nada. Isso aqui é perto de quê, olha? Briga. Não, mamãe. Ah, o bicho é fundo, olha a raiz. É porque eu não, aqui é a raiz toda. Aí, eles têm muito mato quando é miúdinho. Ó, só pra vocês terem noção. Esse daqui, a gente só vê mais mato. A gente jura que não tá plantado nem um coentro. Só mato, ó. A gente tem coentro aí? Não, mas roda o top de mato. No vídeo não dá pra rir, só dá pra rir os mato mais, ó. Dá pra rir mais coentro aqui, tá vendo? Mas ainda a gente vê mais os mato ainda, ó. Até mato mesmo, então quando é miúdinho, tá vendo? Gente, o carro já vai buscar o coentro e nós nem tiramos nem o pé ainda. O carro tá ali, ó. Vai buscar o coentro, mas vamos já tirar. E é o pé de tangerina, gente. Olha, as tangerinas já tá bem grandinhas. Eu mostrei pra vocês bem meio chutinha. Olha. E eu tô comendo ganhava, que eu não sou besta. Tô comendo ganhava, eu tô comendo. E os pés de mina, eu mostrei pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Tudo. Eu tava querendo os bonequinhos já. O carro já tá se ajeitando, um jeito de vir. Pra pegar os coentros. Aí nós ainda vamos tirar os coentros, tá? Detalhe. Tiramos o pé ainda, mas dá certo. De ver umas pessoas no carro pra ajudar a tirar o coentro. E aí tá os coentros. Tão terminando de arrancar. Não são todos que tão bom pra tirar, não, minha gente. Mas eles fazem um moinho bem grande, né? Aqui, por exemplo, aqui em cada caixa tem dois moinhos, ó. Faz um moinho bem grande, ó. Vendo? E fica só no jeito de vender, né? As caixas. Aí, ó. Aí eles tão ali ajeitando o resto pra poder... Fazer pra poder colocar aqui, ó. Vem? Aí, minha gente, o coentro já foi tirado, tá certo? Deu 42 moinhos ao todo, certo? Aí é isso. Eu disse pra vocês que tem dois moinhos aqui, mas parece que é três. Sei lá, minha gente. Mas, enfim, ó. Ali foram os que ficaram. Os coentros pra tirar depois. E tá assim. Os 42 moinhos de coentro. Tá no jeitinho. Só pra lá e pra vender. Tô chegando aqui no pé de pitomba. O pé de pitomba é bem amalelinho. E esse céu maravilhoso, olha. Que lindão. Aí, minha gente, deixa eu dizer pra vocês. Esse pé de pitomba, as pitombas dele é um pouco intraventa. É boa. Olha nos capim, gente. Acho que é uma cobra, hein? Não dá pra nada de boa, né? Ó. As pitombas, elas são boas. Elas são meio extraventas. Vou mostrar pra vocês um pé de pitomba que é tudo de bom. Só que, porém, eu acho que eu não alcanço a tirar dele, não. Aí, eu vou lá, olha. Olha, bem aqui, ó. Não sei se ele botou pitomba. Parece que ele não botou, não. Tá aí, tá? É lá embaixo. Bem ali, ó. Esse terceiro, segundo pé de pau. Só que ele não botou pitomba, minha gente. Tô olhando aqui, ele não botou esse ano. Então, não adianta nem eu ir lá, né? Eu vou nem dar aqui nele. Que, por sinal, tem pitomba. Ó, mas... É alto. Aí, eu vou ver o que é que eu consigo tirar aqui pra me levar pra mim. Tá pitomba, né? E a gente também vai já pra casa. Eu deixei ele lá, ele é uma mãe. Né? E vim. Agora, se eu tenho essas daqui, ó. Se eu duvido, eu dou mais, eu vou olhar. Ou então, essas daqui. Acho que essas daqui tá mais fáceis de tirar. Ó, vou ter essas pitombas e vou pra lá. Essa é a casa bem ali, ó. Contra o sol. Bem ali, ó. Ó o céu que correndo do sol ali atrás, olha. Tirar aqui minhas pitombas. E... É... Já são cinco horas. Não parece. Mas já é. Aí, né, gente. Daqui a pouco a gente vai chamar a Nelson. Organizar pra gente ir pra casa. Né? Hoje é domingo. E é isso. Vou organizar pra ir pra casa. Eu perco a pitomba. 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 Isso é um pouco de tremendo, mas é boa. Aí, agora... Tem que vir pra onde eu saí. Eu vou voltar pra onde eu vim. Aí. É isso. Nós estamos por aqui ainda. A pitomba. E nós vamos ir pra casa, se Deus quiser. Não, obrigado, pai. A gente parou pra comprar. Fica lá. Não, obrigado. E eu vou com a sacola de coentro e esse bolinho pra casa. Aí a mulher deu um pulo da Zé, ó. A do mocinha daqui. Olha, eu pego outro. Um de amendoim, um de um buco. Ah, não gosto, não. O meu pego é um de presteio, ó. Um chocolate e um de coco. Um chocolate. Ah, vou dizer que tava brincando, né? Se eu contar pra vocês que nós paramos aqui no meio do nada, só pra mostrar um currículo pra vocês, ó. De nada. Hum? Vamos lá. Ó. Tá escritando? Gente, teve um dia que eu vim com essa pique aqui. Pica-pau. Que essa pique nesse pé. Aí eu escutei um barulhinho desse jeito, ó. Aí eu com medo, né? Pedi pra Neu olhar o que era. Não foi hoje, tá? Aí quando Neu veio olhar o que era. O que é? Ó, o que foi aqui na Hashem. Cadê, Neu? É. Calma, Zé. Vou tentar mostrar pra vocês. Não tá conseguindo mostrar, não. Sei lá, não, gente. Pera aí. Pera aí. Tá aqui. Ó, minha gente. A gente encontrou esse eninho de pica-pau, ó. Aqui é pica-pau. Eles tão gritando. Assim é com fome, ó. Olha que coisa linda, olha. O celular desfoca. Focou. Ó. Estão com o biquinho tudo aberto pra cima com fome, esperando a mamãe. Olha que coisa linda. É três, ó. Não dá pra ver, não. Mas eles já tão pintando. A cabecinha de vermelho já. Ó, calor. Tá esperando a mamãe pra dar a janta. Já tá tarde. Tá com a mamãe pra dar a janta. Já tá quase de noite, ó. Minha gente, pode dizer que eu sou besta. Eu aceito. Uma roia. Eu fico bestinha quando vê essas coisas. Me enfoca o celular. Tá desfocado. Pera aí. Deixa eu desfocar aí, ó. Por quê? Deixa eu desfocar aqui. Não sei. Olha, ele tava escalando aqui pra subir em cima do pau, minha gente. Agora, olha o buraco que a mãe fez, olha. Ó. Bem feitinho, ó. Aí eles tão aqui. Eles tão morrendo de fome. A gente vai sair daqui pra ir pra casa porque, às vezes, ela tá até por aí e não vem pra casa porque nós estamos aqui. A gente vai sair pra mãe poder ver alimentar os filhotinhos dela. Eles tão morrendo de fome. Olha a coisa linda, olha. Tchau, meus amores. Eu já tô aí com outra roupa, ó. Eu vou passear que eu não sou besta. Pois é. Cabelo aqui. Eu fiz uma trancinha aqui atrás, ó. Então é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Foi uma tarde um pouquinho trabalhosa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo no final, né, gente? É o que importa. É Deus abençoar e tudo dar certo no final. Aí eles vão vender esses coentros lá em Juazeiro, minha gente. De jardim pra Juazeiro. Aí quem vai é Niel dessa vez, tá certo? E eles vão sair daqui. É. Tipo assim. Já quase a madrugada, entendeu? Pra chegar lá e vender essas coisas do tipo. Mas, meus amores, então. Tchau, tchau. Tchau, que eu vou passear. Valeu, Niel e as crianças. Tão lá no próximo esperando e eu já vou. Tchau, tchau.